Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa ou seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Deus me fez mãe pra te ensinar crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu Vinda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar morrendo de amor De amor Coisa linda Ou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Ou pra onde você está Coisa linda Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda assim deitada Com a cara amassada Enrolando o acordar O acordar O acordar O acordar Coisa linda Ou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda O acordar O acordar Pra fazer teu lar, pra fazer teu lar Coisa linda, vou pra onde você está Vou pra onde você está Vou pra onde você está